O cérebro é o órgão mais ativo do nosso dia a dia. Vamos então agora conhecê-lo, perceber a sua importância, como funciona. E vamos também dar-lhe a conhecer um teste inovador, concebido pela Labco, o Brain Screen. Para isso, conto com a presença aqui em estúdio da doutora Carla Kino, é bióloga. Agradeço, sra. doutora, a sua presença mais uma vez aqui no consultório. Sra. doutora, vamos começar por perceber, de facto, a importância que tem o cérebro. Como é que funciona o nosso cérebro? Eu que agradeço a presença. Como é que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro é controlado, é coordenado pelos neurotransmissores, que são as substâncias que andam no nosso cérebro, e que é muito importante a sua quantidade e a sua qualidade, não é? E para isso, para que todas as funções, desde nos levantarmos de manhã, desde tomarmos decisões, capacidade de concentração, capacidade de adquirir novos conhecimentos, capacidade de sentir prazer, as emoções. E nós precisamos dos neurotransmissores. Nós não sentimos aquilo que queremos, nós sentimos aquilo que podemos sentir. E isso é dependente dos nossos neurotransmissores, da quantidade que nós temos dos nossos neurotransmissores. Diga, diga, diga. E para que nós tenhamos um bom desempenho cognitivo, é muito importante que nós tenhamos a matéria-prima necessária para produzir estes neurotransmissores. Que é o quê? Que são o caso da... No caso, por exemplo, nós temos a neurotransmissores, temos a dopamina, que é um importante, temos a serotonina, temos a noradrenalina. No caso da dopamina, precisamos de um aminoácido muito importante, que é a tirosina ou a fenilanina, que é a matéria-prima, que comemos nas proteínas. Estou louvrões, doutora, todos acabados em Ina. Todos acabados em Ina. Resumindo, precisamos de comer um bom pequeno almoço de manhã, proteínas de manhã, que é onde está a matéria-prima que vai fazer a produção destes neurotransmissores. Precisamos de alimentar o nosso cérebro, por assim dizer. Por exemplo, o caso da serotonina, que é aquilo que nos dá ao fim e ao cabo, é a hormona do prazer, do equilíbrio, da felicidade. Nós precisamos de triptofano. E uma das fontes de triptofano é o chocolate. Por isso é que as pessoas são viciadas em chocolate. Muitas das vezes é o próprio corpo a dizer, não temos triptofano suficiente e precisamos para produzir serotonina e usufruir das capacidades desta hormona. Isso é uma boa notícia para muita gente, doutora. Agora que tem uma boa desculpa para avisar do chocolate. Do chocolate. Preferência 70% de cacau, porque é o mais importante. E quando nós às vezes, às 5 da tarde, começamos a se indicar a ansiedade dos doces ou de um cocktail, uma bebida alcoólica, é o organismo, é um sinal do corpo a dizer, não temos triptofano, porque não tomamos um bom pequeno almoço rico nestas matérias-primas. Então, o corpo vai reagir de maneira a exigir para quê? Para que se equilibre. Porque sem serotonina não há equilíbrio. Claro que a maior parte das pessoas não tem a noção desta realidade. Não. Não, muitas vezes nós estamos a entrar em depressão neste momento com tanto de stress que nós temos atualmente e todos nós estamos sujeitos. E este tempo também não ajuda a nada, doutora. Este tempo também não ajuda a nada. A falta de sol é primordial, porque também nos ajuda a controlar ao fim e ao cabo esta produção. Mas quando nós não temos a serotonina necessária para tomar as decisões, nós temos tendência a entrar em depressão. E quando nós estamos com a questão de stress que nós temos atualmente, o que é que acontece? Acontece que pensamos que estamos a ficar com problemas psicológicos ou que não conseguimos andar com a nossa vida. Um dos fatores primordiais a considerar, muito importante, é os equilíbrios bioquímicos. E se nós não temos os materiais para produzir, quer sejam os neurotransmissores que já falámos agora, quer sejam a parte das gorduras, porque o cérebro é constituído por 60% de gordura, se nós temos os bons ômega 3, os ômega 6, que vão fazer com que a comunicação entre as células, em que os neurotransmissores passem de um lado para o outro, para produzir reações e mandar os alertas, então nós vamos ter problemas, porque vamos ser muito lentos. Então uma boa conjugação de gorduras é extremamente importante. Temos muito hábito agora de comer poucas gorduras, tudo light, e é um erro grasso. Crianças com déficit de atenção, falta de concentração, maus comportamentos, dificuldades de aprendizagem, muitas das vezes... São essas carências? Carências de falta de um bom ômega 3, então é muito importante. Situações de fadiga, de maus humores, de dificuldade de raciocínio, de letargias, ou então depressão por apatia. Não nos apetece me ter levantado de manhã, é a falta de dopamina, que é um neurotransmissor específico. Quando andamos com muita angústia e comportamentos compulsivos, então nós estamos com falta de serotonina. Ou seja, cada falta, a ausência de um neurotransmissor produz reações psicológicas específicas. Então quando nós estamos com problemas, devemos, sim senhora, se necessário, pedir um apoio psicológico, mas nunca descurar os nábitos alimentares e uma nutrição adequada, rica nas matérias-primas necessárias para manter o equilíbrio e o desempenho cognitivo. Este diagnóstico, chegar até estas carências, perceber que temos a ausência de Y, X, daquilo que a Soutra acabou de dizer, não é simples? Não, não é simples, mas nós desenvolvemos a nível da Labco um teste que é o Brain Screen, que é uma colheita de sangue e de urina, permite-nos ter uma abordagem geral de vários parâmetros, de neurotransmissores, as vitaminas e minerais que são muito importantes também na produção, as gorduras que já falamos e fazer uma avaliação global. Portanto, estou a avaliar uma inovação. É uma inovação porque permite ver, porque são testes que trazem com comentários específicos e permite tirar conclusões, saber onde intervir, o que faz falta e como intervir. E estes testes ajudam muito na interpretação desses resultados com soluções adequadas para cada caso específico, ou seja, nós estamos a falar, ao fim e ao cabo, de medicina preventiva personalizada. Certo. É especificamente para cada, todos temos necessidades diferentes. Todos temos necessidades diferentes. E nós temos que optimizar, e isto é a prevenção. Saber o que é que eu não estou tão bem, eu até posso sair dos valores normais, mas não estou falando dos meus valores ótimos, eu não estou a ter o máximo das minhas capacidades. Estou limitada. Quem é que deve fazer este teste? Todos. Todos. Todos nós. Ainda que não se sinta nenhum destes sintomas que acabou de referir, ou não? Se queremos estar optimizados, estamos a ver uma perspectiva de medicina preventiva, sim. Todos devemos fazê-lo. Todos devemos fazê-lo. Inclusivamente as crianças, isto é importante dizer. Eu acho acima de tudo, porque nós cada vez ouvimos mais dizer que as crianças estão estão com déficit de atenção, têm problemas de comportamento, são muito agitados, especialmente nestas crianças. Porque nós, ao optimizarmos todos estes parâmetros, as crianças relaxam muito mais, tornam-se muito mais calmas e serenas, o nível de concentração é significativo, o desempenho escolar melhora significativamente. Então, sim, sem dúvida nenhuma nas crianças. Então, vamos... Nos idosos. Diga. Diga, diga. Nos idosos também. Nos casos de Alzheimer, de Parkinson, não é... ou seja, não é a solução de tudo, mas que é uma ajuda preciosa, sem dúvida que sim, que é. Portanto, todos nós podemos recorrer a este brain screen. Vamos perceber, a Soutora já começou por dizer que é uma simples análise, portanto, uma análise ao sangue e à urina. E depois o que é que acontece? E depois segue para o nosso laboratório, em que vai para um departamento específico, nós temos equipamentos, que são equipamentos, geralmente, não tão normais nos laboratórios, que é uma tecnologia para HPLC e outro tipo de tecnologia, que permite, não é, obter resultados de muita fiabilidade e com muita segurança e reprodutíveis, acima de tudo também. Quem é que faz estes testes, Soutora? Faz os laboratórios da Labco. Estão disponíveis na nossa rede Labco, tanto em Portugal como a nível da Europa. Portanto, para quem quiser mais informações, o site da Labco está devidamente preparado? Está. Está sim, senhora. Muito bem. Depois do resultado sair, o que é que acontece? Como é que chegam até ao doente? Podem chegar via e-mail, ou a nível de percorrer normal, ou se levantar nos nossos laboratórios, ou, muitas das vezes, nas clínicas que são parceiras da Labco, que têm o teste disponível, não é? Sendo feito nas próprias clínicas, é possível levantar os resultados, muitas vezes, já com o apoio do médico, que é primordial. Isso é que é importante, não é? É muito importante. Depois de ter esse acompanhamento. É muito importante. Os resultados trazem comentários e trazem algumas indicações, tanto nutricionais como de suplementação, caso seja necessário, se encontre-se equilíbrios bastante acelerados. Contudo, muitas das vezes, estes comentários não fazem parte de uma abrangência maior, porque nós somos um todo. Então, é sempre primordial ter um acompanhamento médico ou do nutricionista, conforme os casos, para que se tire, potencie, ao fim e ao cabo, os resultados e tenha-se, ao fim de duas semanas, se comece a ter resultados e se possa aproveitar, ao fim e ao cabo, o investimento que se fez. Desde que se faz, desde o bem que se faz o teste, até que sai o resultado, estamos a falar de quanto tempo, Soutora? Entre 10 e 15 dias. 10, 15 dias. Depois sai o resultado, com os tais comentários, e a partir daí é sugerido a cada pessoa, conforme as suas necessidades, uma dieta alimentar, por exemplo? Uma dieta alimentar, por exemplo, e gestão de stress, por exemplo, o excesso de cortisol bloqueia muito, não é? A nível de desempenho cerebral é quando é em excesso, e então é normal que também por vezes tenhamos que aprender algumas técnicas de relaxamento ou de suplementação adequada para neutralizar este tipo de efeito. E depois como é que podemos medir, entre aspas, que chegamos a esse tal equilíbrio bioquímico, como disse há pouco? Duas maneiras. Uma, será repetir o teste, para ver se realmente entrámos nos valores ideais. Uma outra maneira, que muitas vezes lá está o acompanhamento médico, permite-nos ver que muitos destes sintomas, que muitas vezes usufruíamos, deixámos de os sentir. E acho que é muito importante, muitas das vezes, é registar o que é que nós sentimos inicialmente. Certo. E depois avaliar, comparar. Ter um termo de comparação. E às vezes quando nós vamos ao médico, ele diz, então, continua a ter dificuldade de aguentar-se de manhã? Não, realmente não. E quando nós às vezes andamos, queremos procurar uma palavra e não nos lembramos, e já chegado as três semanas depois, já nem nos lembramos dessas dificuldades que tínhamos de concentração, de memorização, e sentimos realmente uma melhoria significativa. É optimizar a máquina. Isto é... Precisamente, nós somos uma máquina e temos que optimizá-la, como a Soutora disse, e muito bem. Soutora, é... Isto acaba por ser o tratamento, por assim dizer, é feito a partir só dos nutrientes que encontramos nas nossas refeições? Sim. Por vezes, é claro que a alimentação neste momento sofreu muitas alterações. Não é tão rica em antioxidantes e álcool, é importantíssimo. Não é tão rica em vitaminas. Podemos ter que... Correr a suplementação. Sim. Adequada, de boa qualidade, equilibrada, sem dúvida nenhuma. Da sua experiência, como é que tem... Os doentes têm visto este teste? Como é que têm olhado para ele? Tem sido muito interessante. Tanto a parte dos pacientes que vão ao laboratório, não é? Que vêem a nossa informação, que temos disponível, muitas vezes identificam-se com sintomas e com situações que são lá descritas. E muitas vezes são os próprios a solicitar a análise. Tentamos sempre, que temos acesso, não é, explicar que é muito importante fazer um acompanhamento, para que depois tenham um bom seguimento. É aqui que nós potenciamos muito o resultado. E também da parte dos médicos que têm estado já a começar a trabalhar connosco neste nível de teste. Em Portugal, fico sempre feliz de ver que muitas das vezes começando com o teste e vendo os resultados, muitas das vezes começam-nos a mandar cada vez mais pacientes, porque é notória esta melhoria e isso a mim deixa-me uma grande satisfação. Obviamente. Acho que é importante fazer um investimento no teste, mas não descurar a parte a seguir, porque o teste é uma mais-valia, mas é um instrumento que deve ser utilizado, não é, conjuntamente, muitas das vezes, com as outras terapias ou com o alimento, pronto, com os conselhos médicos, para tirar o máximo resultado e equilibrar-nos, acima de tudo. Quero apresentar-nos a Labco, já foi aqui a falada, mas não quer demais relembrarmos aos nossos telespectadores o que é que vocês fazem. A Labco é um conjunto de laboratórios de análises clínicas internacional. Temos vários laboratórios em Portugal, tanto a nível de ambulatório, são os laboratórios que estão normal acesso à população, como a nível hospitalar. Estamos nos principais laboratórios particulares. Nós temos várias vertentes, temos todas as vertentes das análises bioquímica, hematologia, hematologia, virologia, endocrinologia, nós somos um laboratório que destaca muito pela parte endocrinológica, que é importantíssimo, porque bate muito certo com a clínica. Temos também, depois, dentro do nosso grupo, toda a parte da anatomia patológica, desde as biópsias às citologias, que é um outro departamento que nós temos, outros laboratórios que fazem parte do nosso grupo. Temos a parte da genética, portanto, a molecular, a genética que seja de diagnóstico, de doenças monodiagnóstico, podemos por aqui. E temos depois também a parte do anti-aging, a medicina preventiva e personalizada, temos um departamento em que nós disponibilizamos muitos testes que são importantíssimos para fazer uma avaliação a nível da prevenção. Cada vez mais se aposta na prevenção, não é, Soutora? Eu acho que sim, porque devido a tudo a que nós atualmente somos submetidos, temos um desgaste rápido e se não nos começarmos a prevenir e saber o que é que é bom para mim, o que é que me faz bem e como é que eu posso retardar o meu amecimento, tem que ser com qualidade, com uma boa saúde mental que é primordial. Então sim, é importante apostar na medicina preventiva, no anti-aging. E nós temos muitos testes a esse nível, tudo o que seja a parte do estresse oxidativo, que é importante, tanto a nível de pele como a nível de cancro, a parte interior, toda a parte do sistema inflamatório. A inflamação produz dor e por excesso é muito nociva e há análises específicas que nos permite identificar quais são as possíveis causas e eliminá-las. Então sim, acho que é muito importante. Soutora, eu sei que também tem uma solução, por assim dizer. Para quem dorme mal, sabemos que a população portuguesa sofre muito desse mal e talvez por tudo o que também acabamos por aqui referir. Vivemos uma situação económica difícil, pesada, as pessoas levam muito stress para casa e é na hora de sono ou quando estamos a tentar dormir que muitas vezes ficam aqui a pairar todos os nossos problemas. Sei que também dispõem de algo que pode ajudar estas pessoas. É assim, existe um teste que é chamado o biorritmo da melatonina. Melatonina, mais uma vez, é uma hormona... Ina, lá está. Uma Ina. Mais uma Ina. E que é muito importante para o descanso. Nós temos dois sistemas. Temos um da alerta, que é o cortisol, que é aquilo que nos faz ir de cama de manhã e ter a capacidade de todas as atividades diárias e enfrentar a vida. E depois temos a melatonina, que é aquilo que nos faz desligar e que nos faz entrar em repouso e serenidade. A melatonina, mais que... É muito importante na regulação do sono. Não tanto para nos fazer dormir profundamente ou prolongar o sono. Há estudos que são contraditórios a esse nível, mas em cima de tudo para regular o sono. E muitas vezes nós estamos a perder capacidade de sono, devido a destas situações todas. O cortisol, que é aquilo que nos faz vontade de manhã, em excesso constante, elimina, acaba por desviar a capacidade de produção de melatonina. Então, se a melatonina não, a partir das nove da noite, não começa a ser produzida para nos entrar num ar de repouso e de descanso, então nós vamos ter problemas. Porque uma das funções delas é acertar os nossos ritmos, é acertar, é regular as hormonas e tem um papel muito importante de limpeza, desintoxicação cerebral e mesmo física. Ora, se nós não produzimos melatonina, não descansamos. Muitas vezes as pessoas perguntam se dormimos bem. O mais importante é perguntar como é que nós acordamos. Se nós não produzimos melatonina suficiente, nós vamos acordar cansados, porque não nos limpamos adequadamente. Devemos ter hábitos de higiene de sono, de ir para a cama sempre ao mesmo horário, preferencial às 10 da noite, porque a melatonina, a partir das nove, começa a subir e vai nos fazer com que nós começamos a dormir mais rápido e conseguimos acertar o nosso ritmo de sono. A luz é primordial neste ciclo, porque o excesso de luz, mesmo esta luz diária à noite, vai destruir a melatonina, deixando de atuar. E se ela não atua, nós vamos ter um corpo descontrolado e desgovernado. Portanto, esta análise, que também está disponível nos nossos laboratórios, permite o quê, Soutora? Permite contornar este problema? Permite ver se nós estamos com falta ou déficit de melatonina nas horas adequadas, porque ela devia ser o seu pico às duas da manhã e depois de chegar às nove da manhã não temos rigorosa praticamente nada. Quando este ciclo não se cumpre desta maneira, está desfasado, nós acordamos cansados, passamos o dia inteiro sonolentos, com dificuldade de... com falta de produtividade e isto é notório nas pessoas que se notem, as pessoas que fazem um jet lag, não é? As pessoas que trabalham por turnos, as pessoas que têm horários desfasados, tanto de manhã como de tomar à noite, acabam por descontrolar muito este mecanismo. Como é que é feita esta análise? Esta análise é feita em saliva. É simples, é em dolor. É feita... A recolha de saliva? A recolha de saliva. Quatro recolhas de saliva, porque nós possamos optimizar o biorritimo e começa a ser feita à noite, é feita às duas da manhã e depois de manhãzinha novamente para se verificar se ela está com os valores ideais, nas alturas ideais. Caso não esteja? Então, nessa altura, será necessário fazer uma suplementação, sempre de preferência, com... preferência não, sempre com o conselho do médico, que é muito importante. A melatonina deve ser dada a horas adequadas de acordo com a necessidade daquela pessoa, quantidades adequadas de acordo com a necessidade daquela pessoa, então sim, sem dúvida nenhuma, com bom acompanhamento. Os resultados são ótimos, porque nos permite optimizar mais uma vez e com isso nós vamos fazer com que a máquina funcione muito equilibrada, não é? E mais uma vez voltamos ao mesmo, é que retardamos muito o envelhecimento e a degeneração, porque uma boa noite de sono permite-nos limpar o organismo, porque quando o corpo está a trabalhar não tem tempo de se limpar. Enquanto nós dormimos, dormimos uma boa noite de sono de oito horas, que é importante, os crianças precisam dormir mais, mas também tem muito mais melatonina, ao longo da vida nós vamos perdendo essa capacidade, vamos perdendo a capacidade presidante da melatonina, mas é importante ter uma noite de sono descansada, ininterrupta, porque é isso que vai permitir que o corpo se limpe, se regenere, não é? E saiba depois estar preparado para o dia a seguir. Muito bem, Sra. Doutora, qualquer informação que os nossos espectadores pretendam, quer relativamente aos sintomas que falamos na primeira parte desta conversa, por assim dizer, os tais desequilíbrios bioquímicos, quer pessoas que durmam mal e precisem da ajuda, a Labco disponibiliza toda a informação? Disponibiliza toda a informação, nós temos informação disponibilizar aos utentes e aos médicos e também está disponível no nosso site. De qualquer maneira, qualquer um dos nomes de telefone, pessoas que coloquem dúvidas, é uma questão de pedir algum acompanhamento e será disponibilizado um especialista. Muito bem, senão também podem sempre recorrer ao site do Porto Canal ou ao mail do consultório, através de nós também conseguem chegar, obviamente, à Labco e obter mais informações. Doutora Carla Aquino, muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco nesta primeira parte do consultório.